Eu queria que o Daniel Cordeiro fosse bem enfático nas imagens que eu estou aqui na Praça do Tucum, tá certo? A praça, ou que se diz que é uma praça no Tucum. Essa praça já estava com um projeto feito para comportar a areninha e a reforma. Infelizmente, está do jeito que está. O pessoal nos pararam aqui para... Alexandre, mostra mais uma vez essa praça. Aqui você está vendo a situação da praça. Vou me levantar aqui, Daniel Cordeiro. Aqui é do lado da escola. Aqui é a escola, a praça toda destruída, tá certo? Essa é a Praça do Tucum, onde as pessoas precisam vir para cá com seus filhos, precisam vir para cá para se divertir, para sentar um pouquinho. O pessoal que sai da escola aqui, eu não podia deixar passar a oportunidade de falar nessa praça e pedir para a atual gestão dar continuidade, porque o projeto já estava encaliçado, já estava já perfeito, feito. Tem aqui o colégio de ensino médio aqui no Tucum, tá certo? Calçamento para ser continuado. As obras já estavam já programadas. E essa praça não é diferente. A gente está mostrando por quê? Porque é um grande descaso. Nesse momento agora, é difícil a gente encontrar alguém que o pessoal está no trabalho, fazendo seus afazeres, mas algumas pessoas que conversaram com a gente não querem dar entrevista, mas a gente está aqui mostrando a realidade. Essa é a Praça do Tucum, essa praça que já vem sendo pedida há muito tempo, foi conseguido o projeto, foi feito o projeto. Quando ia começar a obra, infelizmente, houve a troca de prefeitos e agora ficou para o prefeito atual. Está certo aqui, como você vê, Daniel, a frente da praça aqui está transformada em um verdadeiro lixão. Está ali uma rampa de lixo, que infelizmente a gente tem que mostrar, porque aqui não pode dizer que a comunidade do Tucum tem uma praça. Isso não pode ser dito. Essa é a realidade. Do lado da escola, está aí a escola, viu? Funcionando, todo mundo estudando, do lado da escola. Com imagem de Daniel Cordeiro, Alexandre Lima, da comunidade do Tucum, para a TV da gente, TV Web Liberdade.